Olá a todos! Seguindo com o tópico Meio de Cultura, hoje abordaremos o subtema Variações dos Meios de Cultura. Veremos tipos de meios de cultura, diferenças entre meios de cultura com composição definida e indefinida, como definir o meio correto para determinado tipo celular. Ao final desse módulo, o aluno será capaz de realizar análise crítica da composição de diferentes meios de cultura, conhecer as vantagens e desvantagens da utilização de meios de cultura com composição definida e indefinida, serum free e xenofree. Essa aula foi elaborada por mim, contou com a curadoria e supervisão da Alessandra e o apoio técnico do Manuel e da Nathalie. Começando com os meios de cultura gerais, aqui apresentamos uma listagem de meios mais utilizados nos laboratórios de cultura, como o basal de ígol, o mínimo de ígol, o DEMEN, que é o meio de ígol modificado por Dubeco, o RPMI, o ALFAMEN, o RAM F10, que foi o primeiro meio livre de soro, o RAM F12 e o MDM. Esses são exemplos de meios de cultura 100% definidos, ou seja, se conhece exatamente a composição e a concentração dos seus componentes. Como definir o melhor meio de cultura para o seu tipo celular? É necessário possuir um conhecimento básico da célula para se definir o meio a ser utilizado. Para as células comerciais, é possível consultar a análise e analisar as bulas disponíveis nos bancos de células. Aqui, por exemplo, temos a célula BALB3T3, que é uma célula, que é um fibroblasto de origem embrionária murina, e aqui na bula nós podemos verificar tanto o meio indicado para a sua cultura, quanto a suplementação, que a indicação é o soro derivado do bezerro, quanto insumos que são utilizados e são requeridos por esse tipo celular. Aqui temos, então, uma bula de um meio 100% definido. Aqui, por exemplo, é o meio RAM F10, e podemos verificar tanto os componentes que compõem essa solução, quanto as concentrações de cada um dos seus componentes. Aqui temos os meios de cultura especializados. Exemplos de meios de cultura especializados. Ou seja, o EPILIFE, que é utilizado para a cultura de células epiteliais, o EBM, que é utilizado para células endoteliais, o ENETEASER, para células tronco pluripotentes, e o MEGACEL para células cardíacas. Esses são exemplos de meios indefinidos ou complexos. Aqui, mostramos uma bula do meio indefinido, onde podemos verificar a presença dos componentes que compõem a solução, mas a concentração dos seus componentes é confidencial, ou seja, não conhecida pelo usuário. Aqui, então, definiremos os meios de cultura livre de soro ou serum-free. São meios utilizados em ensaios que necessitam de formulações controladas, otimizadas e consistentes, enquanto mantêm o desempenho, crescimento e produtividade da cultura celular. Não são acrescidos de soro, mas podem conter proteínas de origem animal, como albumina, transferrina, selenito, alfa ou beta-globulina, além de hormônios, fatores de crescimento, etc. Um exemplo da utilização desses meios são as células tronco pluripotentes, e aqui, para ilustrar, a imagem de uma colônia de células tronco pluripotentes em cultura. Quais são as desvantagens de se utilizar meios livres de soro? São muito específicos, ou seja, a necessidade de desenvolvimento de meios diferentes para diferentes linhagens celulares. Isso ocorre porque possuem uma suplementação menos completa do que a fornecida pelo soro. Outra limitação dos meios livres de soro é que podem não apresentar capacidade de suportar os diferentes estágios de desenvolvimento de uma mesma linhagem celular, além de apresentarem um custo elevado. Agora, falaremos sobre os meios de cultura livres de componentes animais, ou xenofria. Contém suplementos de origem humana, como albumina. Não contém suplementos de origem não humana. Garantem a ausência de variabilidade que ocorre devido ao uso de componentes animais indefinidos. Apresentam fatores de origem sintética ou recombinante. A ausência de questões éticas, pois não apresentam insumos de origem animal em sua composição. E a ausência de possibilidade de transmissão de patógenos de origem não humanas. Exemplo de utilização é a otimização da cultura de células-tronco adultas humanas. As células-tronco adultas sobrevivem bem em meios basais suplementados com soro, mas existem trabalhos demonstrando a otimização desses processos utilizando meios livres de componentes animais. Aqui para ilustrar, imagens de células-tronco adultas em diferentes momentos na cultura. As desantagens de se utilizar meios de cultura livres de componentes animais são alto custo para o seu desenvolvimento e também célula específico, da mesma maneira que os soros, que os meios serão feitos. Para refletir, em seu laboratório, você utilizará meios com composição definida ou indefinida. Reflita sobre as vantagens e desvantagens de cada opção. Aqui é a bibliografia utilizada nesse subtema. E por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.